Um produto interessantíssimo, achamos aqui, nesse hall de expositores aqui. Eu estou com o Ronaldo Andrade, fundador de uma empresa totalmente segmentada para o mercado imobiliário. Ronaldo, que empresa é essa? O que ela faz? A Base Software é uma empresa que está fazendo 29 anos de mercado e nós somos dedicados a desenvolvimento de soluções tecnológicas para o mercado imobiliário. Você trabalha software, o que mais? Nós desenvolvemos sistemas tanto de administração de locações de imóveis como administração de condomínios e especialmente sistemas para o corretor de imóveis na área de automação da compra e venda de imóveis. Sites também, aplicativo Facebook, enfim, tudo que a tecnologia pode prover para o mercado imobiliário para ele se desenvolver. Para esse quinto em Brás, você tem dois produtos que estão sendo lançados exatamente aqui. Correto. Nós temos o Intelimóveis, que é a Universidade Corporativa Online de Gestão Imobiliária. São diversos cursos totalmente online, voltados para o aprimoramento dos profissionais que atuam no mercado imobiliário. E nós temos aí cursos tanto na área de compra e venda, como na área de administração de locações e também na área de administração de condomínios. O outro produto que é muito importante é o parceiro global, que é um ambiente desenvolvido para parcerias entre corretores de imóveis. Nós já temos nesse ambiente 600 mil corretores no mundo inteiro, mais de 100 países, e o objetivo é desenvolver a cultura de parcerias entre corretores de imóveis. Você pode pegar, por exemplo, o corretor lá, vou citar um exemplo, lá de Porto Velho e colocar ele vendendo o produto dele na Espanha, no Japão, em qualquer lugar desse planeta. Exatamente isso. O corretor de que cidade for, de Rondônia, Porto Velho ou qualquer cidade, ele vai estar conectado e podendo fazer negócio com corretores não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Há quanto tempo você atua nesse mercado? Atua nesse mercado há 29 anos. Exclusivamente desenvolvendo, trabalhando com o mercado imobiliário. Gente, está vendo? Então, quando a gente vem no encontro desse, a gente aprende muito mais e também cria e gera muitas oportunidades. Vamos pegar aqui os contatos do Ronaldo para você aí de Rondônia poder ter acesso a esse produto. Ronaldo, e-mail, telefone... O nome é Ronaldo de Andrade, o e-mail é ronaldo.basesoft.com.br. Nosso telefone é 21 Rio de Janeiro e 21 950550. Eu espero contar aí com todo o povo aí de Rondônia e estar conectado aí com a gente e com o mundo inteiro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto